Ah não, mano. Como é que eu vou tancar o cara fazendo um bagulho desse? Aposto, meu orgulho, de que sou capaz de detê-lo por um simples minuto. Está bem, mas tome cuidado, Fedida. Preste atenção. Lembre-se de que você já está morto. Você sabe o que poderia acontecer se ele te eliminasse de novo? É... Você desapareceria. Não faria mais parte deste mundo e nem do outro. Faria parte do nada. Exatamente. Por isso que ele não pode morrer. Não quero que morra. Não morra. Que bonitinho o cara. Ah, isso não é com você. Bem, vamos lutar. Vamos lá. 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 Eu não sei como é que o Missy satan ainda morreu. Perfeito. Se continuar desse jeito, um minuto de luta, ele pode aguentar. O filho da mãe, cara. Ele é muito ridículo. Olha que personagem ridículo, cara. Meu Deus do céu! Mano, pelo amor de Deus, cara. Não se dê por vencido, Vegeta! Um minuto. Um minuto é mais que suficiente. É. Agora, mas debochado. Não, 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 não. Vigita. 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 Pelo menos ele não morreu. Canalha. Ele ainda aguenta. Ele ainda aguenta, tá certo. Ainda tem mais chance. Aí, ô. Aonde pensa que vai? Vigita. Ainda não terminamos. Bicho feio.